Vou ligar para o Rodrigo Mota, o Mota Pra gente sair para zoar Ele se embola com as palavras Usa um chapéu de palha Concorrência não será Na boate rola um sonzão Tem mulher bonita Ô trempão Mano se acalme com essa porta, essa porta Amigo, ela acabou de quebrar Toma um drink top, é de limão Nada é de estranho, tomo não A sua cantada é bem ruimzinha Banho de caipirinha, tomou que decepção Vem, se embora, vem, se embora Você vai me levar pra onde? Calma coração Quietinha, abaixa, vem bem rapidão O meu papazão vou despistar Você tá linda, minha nossa Aqui atrás da porta Vou te esconder Tenho só um palitinho O gás está fraco e virando fundo Acho que dá pra cozinhar Segura aqui o botijão Demora muito não Sou forte, mas minha força acaba Não pode desperdiçar Atrás da porta Eu sei que tem a vassoura e uma pala encostada Agora aí, agora ninguém vai me achar Que eu sei, ninguém me nota Ô Bel, pra te conquistar trouxe um anel O que eu queria mesmo era um pastel Pode experimentar, ó Isabel, bora acordar Ah, deu meu nariz Isso eu nunca quis Pra te acordar só assim Será Gabriel ou eu estou ficando doida Quer provar um pastel? A massa derrete na boca Pode ter chapéu que eu seguro as suas coisas Nossa, Gabriel acabou de sujar Tem cabelo aqui nesse pastel Espera, vem aqui, tem outro pé Você tá doida, louca pra andar no meu corcel 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 Fala pra mim O que faz aqui? É pra te ajudar que aqui estou Nem viu cair a chave, cê deixou Saudade de você Um beijo e um abraço vou querer É só o olho fechar Depois esperar Pra me preparar Para te beijar Mas que ingratidão fez com eu Senta aqui minha linda, esse lugar é seu Você vai sentar aqui Que absurdo, cê enlouqueceu Não vou poder deixar a mão sem pé, Maria Inês O que é que cê me fala? Agora deu pra ser cortês Sapato ok A mira ok Calma amor ok Vou correr ok Nossa, mumozão, acertou forte dessa vez Abra esse bocão e toma tudo de uma vez É hoje que acaba o casamento com a Inês Te trouxe isso pra acabar com o árduo de uma vez Sorvetinho ok Sorvetinho ok Na casquinha ok A cauda tá ok Tá gostosinho ok Gosta né, João? Então toma tudo de uma vez Gosta né, João? Então toma tudo de uma vez Gosta, gosta né, João? Então toma tudo de uma vez Will Sons Total Com moral Toda vez que eu vou me levantar Não dá o fogadinho O meu irmão já vem catô o meu chinelo E o café quando eu vou tomar É que eu percebo só restou o farelo É que do pão só me restou o farelo E não para por aí, só pensa em si Meu irmão não quer tá bem passado, é o que eu espero Você é esperto e também muito enfolgado Eu só ouvi falar que não gostava bem passado Opa nova ele não vai usar, vou dar uma lição no meu irmão pra ele poder ficar esperto E se quiser lanchar não vou deixar, vou comer todo lanche e sair de perto Vou comer todo lanche e sair de perto Tava aqui bem perto da sacola aqui do lado Juro cê me paga mano, o corte deu a cabo Quando você entrar uma surpresa eu te faço E vou deixá-lo irritadaço Vou entrar e ficar quietinho, tá muito friozinho Nem lavar os pés disso também saber não quero Oh meu Deus do céu agora eu que fiquei ferrado Isso me sujou e eu fiquei todo molhado Vou ter que encarar um banho nesse frio danado Coalhada, coalhada, liada, coalhada, coalhada Oh Nina, ah, 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 trouxe pra você minha joia rara Ela me parece amassada Não leva mal não quanto eu trazia Caiu carro, vem passou por cima Moleque, quero encher a pança o que cê me oferece É um presente da hora mas pra nada Serve, 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 não serve Eu tenho queijo vai, leva pra ela rapaz Com isso você vai deixar ele pra trás Pega mais queijo vai, isso tá bom demais Papai aqui quem faz, espera lá atrás Voltou sempre por você moleque, investe Sei que vai gostar, em casa vai ficar Ouviu a explosão, ah meu Deus Vou encostar ali e ver o que aconteceu Eu vou lá destravar, tem como levantar Se eu me machucar, não vou te perdoar Nossa, que explosão, ah meu Deus Desculpe minha linda, o que aconteceu Não bate esse coraçãozinho meu Suéi pra vir declarar o amor meu Espere um pouquinho Resolva isso aí Se é uma ingrata porque me molhou Perdi o seu, disse, tava com calor Vai lembrar sempre de mim No fundo sabe que mereceu Filha do céu Que tosse que eu tô Então fica aí E coloca isso por favor Diga Biel Por que que guardou Só tem isso aqui Ai que raiva acabou Tome, tome Alcool gel é bom demais Irmãozinho, pegue, dança Dá uns três pulinhos pra trás Quanto mais cê come A imunidade rapaz Ela só aumenta mais Tome, tome Quarentena é bom demais Um filminho Para, mana Que perde a pipoca Faz Vai maninho Amor já tenho a solução Minha presente Confesso eu contratei Romeu não é bem assim Já prometi pra Laura Filha do nosso vizinho Eu vou contratar A que for mais espertinha E que melhor cozinhar Foi você que aprontou comigo Eu não tenho nada a ver com isso Olha que coisa estranha não Serve pra gente Amiga eu te trollei Não vai ficar assim Vou forçar um pouquinho Pra dar mais um saborzinho Lacrei você meu amorzinho Pra você agora deu ruim Posso explicar Tá voltando a minha amiga Pra ser outra no lugar Muito bom galeracinho Muito bom galeracinho do canal Aqui é o Wilson Total Esse foi mais um vídeo Aqui do canal galera Nós temos um apanhado Das melhores paródias de 2020 A gente não tinha feito Esse vídeo ainda Só que a gente pegou A gente fez diferente A gente pegou Do mais bombado Até o menos Entre os dez Tá top Convida Tá especial E em breve tem paródias Agora eu tô preparando Uma paródia espetacular Se inscreva no canal Wilson Total Até o próximo vídeo Wilson Total Inscrevam-se